E agora é P de Série Ghost 130 BPM Volta Depois eu tive que me botar com essa carose Tem o que falar Nós fudemos o filme Foi naquela posição que eu te fiz gozar Me apeguei Com o teu sexo Pra mim gostei do teu jeito complexo Vamos fuder de novo Vamos fuder de novo Vem me vão sentar com a buzeta na pica do chefe Mostra pra ele que tu é muito sexy Vamos fuder de novo Vamos fuder de novo Vem vão sentar com a buzeta na pica do chefe Mostra pra ele que tu é muito sexy Vamos fuder de novo Vamos fuder de novo Vamos fuder de novo Minha buzeta Minha buzeta Minha buzeta Sinalizando que hoje quer comer xeré Vai eu te boto Vai eu te boto, eu te boto, eu te sarra no meu pete Eu te boto, eu te boto, eu te sarra no meu pete Ela é safada comigo, ela é safada comigo E amiga dela com o Mano Robertinho Ela é safada comigo, ela é safada comigo E amiga dela com o Formiga E Fernande dela que é o Robertinho Fernandinho, Robertinho O Neguinho dela que é o Fernandinho O Robertinho com o Formiga E Sobrinha dela que é o Robertinho O Ratinho a Arrimar Ela que é o Fernandinho o MP FPLD O Ratinho dela que é o Neguinho O sobrinho daquela neguinho O sobrinho daquela neguinho O sobrinho LB Latinha De louco a estrajeado É grefeito é banjado Moura e cintiaca Como foda ela joga na cara Lá vinha gosta A merda é de correr perigo Eu te impesso na haraba E tu fica agamado Se nada é esplanado Então eu não sei Ela lupa e fica bucetinha Que eu vou machucá-la Toma, toma, toma A buceta e dá a bruxo Pete pra puta Fogo que eu vou machucá-la Toma, 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 toma E dá a bruxo Pete pra puta